O canto de chance vai sozinho Como no parquinho longe a navegar No mar encontra diversos caminhos Qual caminho que você está O passarinho sempre é culpa livre Mesmo se ele não pode mais voar A lua também é sozinha e brilha O brilho forte sofre pelo mar Antes o amanhã vai nascer Eu pensei que o sonho acabou O canto que se faz sozinho é assim Assim como o cheiro da flor Com o coração Chama encontro de amigos Encontro de amigos A mesa de bar O encontro de amigos O mesmo lugar O momento querido De tudo vai se falar É a hora de rever O motivo para brindar O momento de lazer A conversa piada O tiragosto e a cerveja O contador de piada O garçom e a bandeira O amigo contente O outro mais comedido O mais inteligente E o companheiro traído A verdade nos copos A verdade nos copos Ilusão e euforia É a arte do encontro Do amor e fantasia Que bom estar ali Todos podem se abraçar O momento é para sentir O prazer de conversar O olhar de alegria Miro o chope gostoso O grupo em harmonia Um encontro majestoso Beber, rir e cantar Falar de amor Um direito a chorar Gesticular Gritar e questionar Politizar Torcer e sonhar O tempo que marcou O amor que renasceu Alguém que o encontrou De quem nunca se esqueceu Lembrar o grande amor Como foi que aconteceu Sorrir daquela dor E de tudo que sofreu A hora vai chegar Alguém que já vai partir A mulher mandou chamar O coitado precisa ir E já vai E já começa a se pedir Mais uma saideira para mim Um a um começa a sair O encontro está no fim É um prazer imenso estar aqui E em primeiro lugar Eu quero Acima de tudo Agradecer O meu agradecimento Sincero pelo convite Sou grata Muitíssimo grata Não há o que traduzir A imensa alegria E satisfação Deste convite Para participar De tão importante Solenidade De lançamento Do seu livro E eis amigos Que desponta Um novo astro Para enriquecer A literatura O músico Encantador de plateias Com suaves Doces Armoniosas Vibrantes E animadas De melodias Vestejado Compositor Agora nos oferece Alma E poesia Versos De variadas claves Em sua escala De valores Sustentando graves E agudos Demões de saudade E sustenidos Que revelam A delicadeza Da sua alma Este caro poeta É o primeiro livro Certamente O primeiro de muitos Muitos e muitos livros Avante Beto Isto é só o começo Parabéns E muito sucesso Muito obrigado A importância desta noite Para todos nós Seus queridos amigos Se eu pudesse Se eu pudesse Buscaria no infinito Para iluminar Da humanidade Os passos Uma estrela Bem reluzente Que ofuscasse As derrotas E os fracassos Se eu pudesse Se eu pudesse O ódio Transforme mais No amor Tristeza Em alegria Lamento Em canção Fazer a natureza Explodir em corpo Extinguir O divêncio A poluição Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Teria fome Se quer medo Descrença Ou desamor Seria farda A mesa de corpo O homem Se eu pudesse Abrandaria Venda paz Socorreria Matas Feixes Moestas Socorreria Todos os animais Se eu pudesse Se eu pudesse Poder saber O Espírito Tudo pode Pode Eu tenho o Espírito Poderoso Que nos pregou Um pouco Da poesia A poesia É de suma importância Quando nós escrevemos Nossas poetas Nós conversamos Como os anjos Nós nos transformamos Em Cristo Uma limpeza Uma limpeza Do nosso membro Uma limpeza Uma catarse Muitas vezes Nós estamos sofrendo Escrevemos Talvez até saiam As coisas mais lindas Daquele momento Não é? Ou no momento De muita felicidade Escrevemos Então A poesia É algo Que pode Transcomparar O que eu vejo Pelo amor Em que você fez Essa obra Você tem potencial Para fazer Milhões de jogos Livres De outras Coesias E você estará ajudando E não só A própria Você é próprio Fazendo aquela limpeza Da sua obra Aquela catarca Mas ajudando A humanidade Eu tenho Uma trovinha Assim Se diversos Se diversos Fosse a guerra Se canhões Soltassem Flores Por certo Seria a terra Feita de paz Luz E amores E nós Coetas Nós precisamos Transformar O mundo Então Que esse dom Que Deus Dê Que você Possa Usá-lo Para melhorar As pessoas E hoje Achei muito lindo Quando você me disse De novos encontros Para falarmos De poesia De amor E De arte E de arte Então Isso é muito importante Eu sei Que você é um artista Que tem muitas Composições E já tem uma vida Iniciada Há muitos anos Mas agora Nesse primeiro livro Do seu paraouso Foi essa intenção De transformar o mundo A nossa intenção É essa Através da poesia Muitas vezes Nós não percebemos A valorização Nesse campo Mas nós temos Que lançar a semente E a semente Ontem foi lançada E Vai continuar Agora Beto Travassos Ao receber o seu bilhete Não sabia o que responder Não sabia o que se tratava Não sabia Teria a semente Em minhas lembranças Não havia sua imagem Um olhar Ou a cor Dos seus cabelos Pensei em quem poderia ser Mas nada havia sobre você Tudo estava estescido Ousei de mim O bilhete pedia para ir ao seu encontro No trabalho Na faculdade Ou no bar Procurei por todos os lugares E nada me levava ao seu Não achei a sua casa Não encontrei a sua empresa Não a vi em lugar algum E não sabia o que fazer A faculdade estava fechada No bar Já não havia mesas Talvez você não existisse Talvez Não existisse Não existisse Onde você poderia estar? Andei pela rua Pela estrada E pela vida E a sua ausência Me incomodava Não entendi o porquê Por que estava ausente? Pensei que pudesse sentir A sua alma Que pudesse existir Uma saudade Que pudesse haver mesmo Uma simples lembrança Nada havia dentro de mim O meu coração estava frio E onde nele você poderia estar Encontrei um vazio Não havia flor Sequer um botão de jasmin Não havia nada Onde um dia Existiu um jardim Não havia uma lágrima Um sorriso qualquer Alguma fantasia Ou um perfume de mulher Não havia tristeza E nem alegria Nada existia em mim Nem a minha alma eu sentia Nenhuma desilusão Eu percebi O bilhete Nada me disse Sobre você Se um dia Você parodiu Se algum dia Pode chegar Se outro dia Você existiu Se um dia Pude a encontrar O bilhete Nada me disse Sobre o que aconteceu Mas me fez pensar Que ausente é você? Ou mesmo Se o ausente sou? Chama-se a mulher especial Ela me faz sedutor Espirituoso E atraente Quanto carinhoso sou Gentil Inteligente Mesmo que nada disso seja Ao lado dela Sou especial Por ter o seu amor Seu desejo A alegria E paciência Sou especial Porque é o seu lado Que me faz A alegria E o conforto Da minha alma Porque em seus olhos Vejo a contemplação Dos meus anseios Em sua pele Sinto o amor E a bondade Sou admirado Sou admirado Por quem me traz Serenidade E a vontade De viver E mesmo longe Se faz especial Ao se guardar Em mim Bastante Para isso Me fazer sorrir Ou me deixar Sou amado Por quem Quer me ouvir Mesmo Com a discussão Ou desentendimento Alguém Que extrai O melhor E o pior De mim E ainda Preenche Os meus vazios Com sutilezas E generosidade Sou especial Por ter alguém Em conteúdo Que me contempla E me faz sentir Interessado Alguém Que custe em mim Os mais profundos Sentimentos Tornando os nossos Momentos Cada momento Um momento Uma vontade Sou especial Por tudo Que ela faz Por mim Quando na verdade Nada disso Sou Mas mesmo assim Posso me sentir Porque alguém Agora sim Muito especial Se voltou Para mim Vai O que eu disse Que dá Aí tinha Um morro Que não tinha Só tinha Mato Queimado E erosão Da chuva Eu estou abrindo Aqui a primeira Deu Eu disse Se eu não Chegou Eu queria ver Alguma coisa Bonita Naquele morro Mas não tinha Aí eu vi Esse medo E é uma árvore Que linda árvore Surge à minha frente Como uma copa Grande e redonda Com uma aparência Bem diferente Como um encanto De a geoconda Que até mais Parece gente De troco largo Cor da telha E sua folha lissa Retalhada em onda Verde e amarela Uma baita flor vermelha Que planta é aquela Que nenhuma outra Se assemelha Tão só Como uma moça Bonzela Tão bela Como uma mulher Com um pé E meio Geoconda Da flor vermelha Que tanto Que me nobrece A primavera Por um instante Que os olhos Se espelham O bastante Para me encantar Por ela Maria No olhar A ternura E a beleza Da flor No sorriso A alma pura A bondade E o amor Seu nome Maria O amor E o amor Maria A rainha Do lugar Mais bonito Paz e harmonia No meu dia Maria de mim Canção E poesia Alma de luz Que mais irradia Que mais me seduz Entre todas as marinhas Doce saudade Cercando a minha volta O amor De verdade Que tanto me falta Maria Que é minha Entonação E melodia A minha rainha E leitura Maria Os anos Dizem as ruas Carguei A minha infância E a juventude Foram tão legais Noites de junho Serem atas Como já cantei Minha cidade É demais O tempo passa É impossível Esquecer As noites da graça Até o dia Clarear As alforadas Pelas ruas A minha Como era Bom de ver A minha terra Quem conhece Quer ficar Meu Deus Onde estiver De ti Vou me lembrar És na verdade A saudade Que me chama Um dia ainda Pode crer Eu vou voltar De Deus Que me chama Lenins de junho Botbodos É impossível Que me chama